E aí Olha, meu padre Que jogo Bora Não vai ter uma missão para não, aí meu filho Olha para eu Bora, que mozul Olha para eu, que mozul Tem para que assistir jogada essa não Vamos conversar Vamos conversar e você aí, bora Quer assistir joga, que tem tipo no jogo Deixa o remédio, deixa o remédio Que remédio? Remédio do mitário Bora, que mozul, você acorda para Deus, porra Curururu de gaiola Bora O que é assim, mano? O que é assim? Bora, que mozul E agora eu ia seguir, que mozul Pelo amor de Deus, você que foi tomando hoje Não, dá humildade Você vai pagar hoje, meu irmão Ele é na janta, é porra Ele é na janta, é porra Não, dá humildade, que mozul Vai começar a começar, bora Hoje é né que você é raro e cremoso Cmozul Só vai chegar Não, fechou Diga, feita Dá humildade Dá humildade Dá um 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 humildade Qual foi o juiz que pagou a janta para o parceiro? Pô 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 Não tem como pedir remédio pra tu? Se ela dá uma porra Pra você deixar ser malagacinho Tu completou Não pagou a pifoca pra ninguém Não guarda nela, ele não pagou Não guarda nela, não guarda nela, não pagou pra ninguém Mas hoje ele vai pagar na metrila Não hoje Paga hoje? Hoje vai um champa Ela vai comer e pô Vai descer um champa Prometa que pagou, piz Olha ficar Prometa que eu peço a não vai pagar a champa hoje Só janta, cremosinho Cremozinho tem duas coisas que rita a ele Quem manda pagar as coisas? Vai lá e pagar E a reluta Pronto, já sei de onde eu vou te irritar para Vai pagar hoje De um dia para, vai num rolê tão foda Eu vou ir sem cartão Ela vai passar a vergonha e falar Ah, bom que fica nós todo em apoio Vai ficar todo mundo lá empenhado Fica nós todo em apoio Meu filho diz ir pra ela Compra não com isso não Não, não muda Isso, ó Você pagou hoje Vai pagar hoje, cremosinho Faz janta Cremozinho não, humildade, cremosinho Cara, ele fica bem rico aí Depois que rir que eu pô Você nunca perde nada Ei, depois que rir que é foda, meu irmão Não pagou meu jantar também É outro Que jantar? E você que ela deu um lanche para ela Que lanche? Vamos ser rada Ainda bem que eu tenho prova na gravação Não, pode ter prova Mas você errada também E você que promete, promete as coisas e o culinado Ela prometeu o cheirinho com a vida É, tô duro E deu? 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 Diz que dá um beijo de língua num homem ou outro Deu? Não deu Eu prometi Acabou o vídeo, mas você não deu o beijo de língua Eu prometi e o teu guru disse que não pode não Pensar vendo que... Pode não Aí, não cumpriu Cumpra agora? Cadê a mulher, Zona? Cadê ela? Mostra Isso Aí vem comigo não Você é da laia desse vagabundo aí É Tem nada a ver com o toguro O beijo é dos dois Não Ontem ele falou Que ele não queria se desafiar Aí mudou Quem não queria? Toguro Quem queria o beijo era cremosito Eu vou ter um beijo cremosito Ele que tava filmando o toguro Não Como essa situação que tá empatando Não ficar comigo Nós vamos conversar de um pra um quando chegar lá Mas o seguinte A cara dele leva Eu não sei da humildade Paguei hoje Me estressaram e me estressaram Só para ganhar Que é bozinha Não é rasta, peste Posso falar pra Raíssa? O que você veio falar? O que? Você dormiu, dormiu e não viu nada Posso falar pra ela? Tá Dormi, dormi, dormi o que? Dormi, dormi, dormi O que? Olha e fala Conta a história Tinha sumido Bebem a água Agua de mim Agua de mim Ela... Eu tava de boa, né? Eu tava rocando Eu tenho minha caminha aqui Agora dela no lado, né? Ele vai contar a versão dele Eu vou contar a minha Não, eu só vou dizer Não vou dizer nada que eu não sei Vou dizer o que eu sei, né? Me livre Eu vou dizer o que eu sei Daí ela A comandora tava lá minha Tava aqui e pronto Ela sentou no sofá Mexendo no celular E disse, vou beber água Você tá bom Ela foi beber água, pronto Passaram uma hora E nada dela vindo Eu falei, acho que ela Errou um choque no gelar água Mentira gente Foi por Deus que tá no céu Foi pela minha mãe Pela minha mãe Pela minha mãe Mas todo mundo tava lá embaixo Ainda no som Entendeu? Todo mundo Menos vocês Mas tava rolando o som Ainda lá embaixo Eu tô falando o que eu vi Foi isso que eu vi? Isso ficou na sua cabeça, pai? Tipo... Não, obrigada Ai, deixa eu falar Ai, deixa eu falar Ai, quando eu cheguei... Porque ela ia dormir na nossa cama Ai do nada pareceu no chão Mas ele botou o colchão Ele falou que ia botar o colchão lá Ai você deixou o cremosinho Dormir no chão Quando eu cheguei lá Ele já tava dormindo no colchão Ele ficou com raiva de mim Ele ficou com raiva de mim É o Silveu? É o Silveu? Putei minha caminha Putei minha caminha Fiquei lá né Ele ficou com raiva E ele dormiu no chão Acabou dormindo com o menino do Imbu Não dorme com a gatinha Olha gente, foi o seguinte Foi o seguinte E você sentiu que ele ficou bravo? Então, deixa eu falar Vamos falar Esclarecer agora Eu falei bem assim Eu vou beber água Menino do Imbu Menino do Imbu Olha pro lado de você Outro doido na cama Deitado Dormindo Isso, mas é porque ela ia dormir junto com a gente Aí eu ia ficar no fundo Aí eu disse Raissa, dorme aqui? Dorme aqui do meu lado aqui Pra menino dormir só Aí quando eu cheguei Ele estava no chão Ele estava com raiva Aí quando der fé Ela saiu A parede dela nem voltou Pra dormir comigo Aí quando voltou Sabe? Acordei né Aí fui acordar né Da alisar os cabelões Quando olharam os pés Dormiu com a cabeça pro outro lado E os pés pro meu lado Na minha boca Isso é coisa Isso é coisa Isso é coisa Não é humilhação Não é humilhação não Não é humilhação não Um solto Caraca Caraca Deixa eu falar Foi assim Foi assim Ele Ele Eu falei Eu falei Eu vou beber água Eu vou beber água Fica aí Ele não viu? Aí eu fiquei lá embaixo Tipo tava rolando um sol Eu fiquei lá embaixo Não dá sua água Eu sei qual é Não dá sua água Eu sei qual é Não dá sua água Começa com o pegado e termina com o dela Não 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 E hoje? Não, não teve nada disso não É cremosinho hoje Olhei um pro lado, olhei pro outro Olhei pro lado Cadê a raissa? Não, mexe no mar Não dá Só aparece com o do Não, mentira Só aparece do nada Do nada Aí é foda Do nada pra gente trocar de raissa Vai no banheiro e nada Eu fui beber água gente Fiquei lá embaixo Você tava com salto tão leve Ai que gaga Quando eu cheguei você tava dormindo Claro E eu ficar vendo papel do palhaço? 20 minutos que eu fui beber água desse 20 minutos? Eu vou dar festa Você se capou a beber água Aproveitar já tomar um leite com tudo Ai o povo vai pensar que eu vou Eu fiquei lá no puto Eu fiquei lá no puto horror No mim mais desse caralho Ele pegou o lençolzinho E botou no chão Que nem sabia de mim Eu pensando que ele ia descer lá embaixo Não vai vai Me veio não Ficou lá em cima Porque quando ele tava lá embaixo Ele ia descer por dia E eu ia descer pra que? Pra vocês querem só beber água? Eu pedi as esperanças Eu pedi as esperanças Vamos pra outra mesmo Vamos pra outra mesmo Desse bicho que vai ser Essa trajetória não Eu pedi as esperanças mesmo Milação rapaz Isso é papel que o cabo passa rapaz Isso é papel de luma Ai ele falou Não tem explicação não Que você fez não Você não tem explicação Não tem explicação Não tem não É não Ibu Que a gente tá vivendo Não tem não Mas olha Se não brilhasse 24 horas Um selinho Um selinho pro cabo Eu nunca neguei o selinho pra vocês Eita pai Não o cabo Não só neguei pra ele também Quer dizer? Quer dizer o que? Quer dizer o que? Quer dizer o que? Não Era pra dar Era o que? Tá filmado certinho Era pra dar o beijo Não É o cara Não É o cara É o cara É o cara Não é Não é Não é Suada, Afonso. Não rolo foi forra nenhuma. Me tamizou, não. Dois dias que eu conheço. Não perdeu nenhum, não. Cigarra quebra não, acaba não. Pode nem beber mais água. Eu passei pro lamento, agora o Rodo dormi dentro do carro. Eu passei pro lamento e o Rodo dormi dentro do carro. Eu fiquei lá embaixo, continuei. Pensei que você ia me fazer companhia. Climazinho, finaliza o vídeo pra nossa galera ir lá no pose do Rodo. É o seguinte, ó, a ponta, vamos continuar, vamos acabar logo esse clima velho que tá chato aqui, já tá chato, já tô pegando o ar aqui. Eu e o Toguro, a gente é muito fã do pose do Rodo, né? Eu sou fã. Eu sou fã do pose do Rodo, fudido, panaca. Estrutura metálica. Na cara aqui. A gente ia acompanhar o histórico com o cara tudo, né? As músicas, tudo, né? Criminoso, vida louca, entendeu? Tudo. A gente queria conhecer ele, tirava pelo menos uma foto, né? Pelo menos uma foto do histórico, né? Mas só que ele não tá respondendo, pô. Tá chegando junto. Tem que pedir pra galera ir, né? Não, na realidade eu chamei ele, ele falou que tava vendo roupa, ele vai fazer um clipe amanhã. Galera, vai lá no Instagram do pose do Rodo, fala, galera, Toguro e Queimãozinho quer tirar foto contigo. Pede se você morar pros caras aí, os caras vêm de longe. Lá do Nordeste. Vai tirar foto contigo. De nada, pô. Vai, macho, vai, macho, pô. Fumaça rara, pô. Adão tem aula tá tranquila e já com agenda appreciate. É uma olhada vai lá. Minha tiga, deixe satan Com o